Alguns parecem registros da realidade, outros abusam da fantasia, alguns são coloridos, outros mais sóbrios em preto e branco. Os desenhos expostos na sétima edição do Ilustra Brasil refletem a diversidade de ideias, técnicas e estilos da arte gráfica no país. A CIB é uma entidade de ilustradores e ilustradores de todos os tipos, quer dizer, tem gente aqui que faz quadrinhos, tem gente que faz publicidade, tem gente que faz livro infantil, tem gente que faz embalagem, tem gente que faz desenho técnico. Quer dizer, a gente tenta dar um panorama do que vem acontecendo nos últimos tempos dentro da ilustração. Rosana Urbis passou oito anos fora do Brasil trabalhando em animações como Lilo e Stitch e Mulan. É um momento muito interessante porque assim, começa a se investir em produções, ao mesmo tempo tem um esgotamento da estética do 3D. E as pessoas parecem estar interessadas nessa coisa manual do desenho animado 2D. Rosana não só acredita, como investe nessa volta às origens. Um retorno à simplicidade e à beleza do traço. O seu desenho, Rosana, me conta um pouco, é de um livro, ilustração de um livro? É, então, eu junto com o trabalho de desenho animado, eu faço ilustração de livro para criança. E esse livro é o meu primeiro livro como autora. Guazelli também já ilustrou muitos livros e HQs. Desde 1990, o artista vem desenhando Cidade Nanquim, um painel de 24 metros de comprimento que foi transformado em livro por uma editora espanhola. Convidamos o desenhista para uma pequena viagem pelos desenhos do Ilustra Brasil. Esse trabalho é do Daniel Bueno, que é um grande artista, também transita em outras áreas, tem um trabalho que foi usado na animação. Eu achei interessante porque tem a colagem, né? Eu acho que é um dos elementos importantes, tem o traço também, ele trabalha o recorte. Mas uma das características da ilustração que eu queria salientar é essa possibilidade de usar várias linguagens. O Benício é um clássico. O Benício, vamos dizer assim, é aquele autor que abriu o caminho para as novas gerações, fazia, entre outras coisas, os cartazes, os melhores cartazes do cinema brasileiro dos anos 70, foram feitos pelo Benício. E ele é simplesmente o clássico, aquele que chegou lá, que abriu o caminho, que mostrou, que sedimentou e que a gente tem que ter essa relação de respeito, porque a tradição é uma palavra muito importante. A tradição pode amarrar? Pode. Mas também ela é a base para quem vem depois. Clássica visão, assim, hiperrealista, dentro de um objetivo publicitário. Se utiliza muito, né? Muito, muito. A entrada do mundo digital trouxe essa grande vantagem, que é você desenvolver uma das escolas que a gente tem, que é a do hiperrealismo, uma coisa quase fotográfica, mas que ao mesmo tempo tem o charme de que não é uma fotografia, é diferente, tem uma aura diferente. E isso é encantador. Eu acho que pode, não é à toa, que é um recurso muito utilizado. Por outro lado, a gente tem a liberdade do Ngoto Lacaz, que é um artista, um grande artista brasileiro contemporâneo. É um painel, né? Eu pedi aqui que era um painel que ele fez, quer dizer, é um projeto do painel. Um desenho absolutamente sintético, lindo, na minha opinião, é uma coisa de valor, né? Mas essa síntese, imaginá-lo como um painel e mostra também essa possibilidade do ilustrador como ele é versátil. Quer dizer, isso aqui provavelmente é uma coisa enorme que vai ser colocado no aeroporto. O dia que eu encontrar esse painel vai ser muito engraçado. Olha, eu vi o projeto, né? É, pra sala VIP do aeroporto Santos Dumont. O Ilustra Brasil fica em cartaz até o dia 11 de setembro na galeria do Senac Cipião. Apaixonado pelo que faz, Guazelli faz questão de não dar seu recado. Que as pessoas que vêm aqui se toquem, não só do ponto de vista, ah, que legal, eu posso trabalhar com isso, mas também como é bom desenhar. Eu acho que por trás de tudo isso aqui está o prazer de desenhar. Legenda por Sônia Ruberti Tchau, tchau.